Fala rapaziada, como é que vocês estão família, quanto tempo? Nossa, quanto tempo, velho, tem quantos anos que a gente se vê? 3 anos, hoje, hoje vou mostrar pra vocês, quer dizer, vou apresentar a vocês uma pessoa muito top, porque eu sei que vocês aí são muito tristes da vida e tal, muito sede, e tem uma pessoa lá no servidor do nosso Discord, que é muito bom em tirar as pessoas da depressão, ele não é psicólogo, mas brasileiro sabe fazer isso. Quando eu sou burro, eu esqueci de colocar pra gravar a tela, né? Eu sou uma anta. Agora sim, palmas para a anta. O nome dele é o Vitor Manígio, muito bom, muito bom, palmas para ele de novo. Atu, não faça mais isso, menino! É esse tipo de... Se você quer precisar de um professor, me dá um toque. Se você quer, você quer fazer isso. Não pode, no mesmo. Não, não. Se você quer, não é... Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Então, é esse tipo de vídeo que a gente vai ver hoje, só que eu não vou rir, eu não quero rir hoje, porque eu não quero. Eu esqueci, porque eu não podia rir, agora eu não dou mais risada, eu tinha esquecido. Caraca, por trás da Loli era um japa. Eu fui enganado esse tempo todo. Oh, que onda, irmão? Oh, que onda, irmão? Sem música que o YouTube não deixa. Então, vamos parando por aí. E nada de assédio sexual. E nada de assédio sexual. Aqui não. Por que eu caio nesses bagulho, velho? Eu sei que é vídeo, mano. Eu tô na frente de um computador. Aí eu desvio do que, mano. Meu Deus do céu. Por que existe rua sem saída, se dá pra sair por onde você entrou? Caralho, que boa pergunta, velho. Por que aí, amigo? É rua sem saída, não rua sem entrada. Porra, Carinho, que resposta gostosa. Rapaz, os dois são revolucionários. Caralho, velho. Monty. Monty. Nossa pergunta de hoje. Muita gente não considera mais vocês como chefe de cunhinho, cuginheiro. Considera você como uma puta gostosa. Já falei, já falei. Assédio sexual aqui, não. Eu vou estar filmando vocês. Vocês sabem que a minha mãe é muito brava, velho. Então... Oi. Eu vou estar filmando vocês. Eu não ri desse. O cara é um mestre, velho. Esse anime é muito bom. Recomendo. Eu só esqueci o nome, mas eu recomendo muito. Pra sempre... Pra sempre... Pra sempre... Lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Mano, na Angola é paz, velho. Todo mundo deveria morar na Angola Porque lá é paz e amor, com certeza. Eu tava jogando esse jogo... Eu tava jogando esse jogo aqui Que é o... É o jogo do Google Aí eu me deparei com o vídeo mais incrível do mundo Perdi segundos da minha vida vendo essa bosta desse vídeo Compramos carros e caminhoneta... Compramos carros e caminhoneta... Aglomeração no barco? Aglomeração no barco? Aglomeração no barco? É te aglomerar? Aglomeração no barco? Meu Deus, cara... É bom ver essas coisas, é bom Às vezes é bom Às vezes a pessoa merece levar na ca... Time Você tá Malcolm Quase pelo... measurementviscapoli O cu tá aqui igual também? Escurema, o cu ta aqui igual também? Onde está o cu? Me dá o cu! Segure firme o cu. Você arriscou sua vida para proteger o cu. Ai, velho, lá que mal os olhos agora. Ah, que bonito, mano. Levando uma noiva. Aplausos 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 Ah, mal bonito, mano. Isso aqui me deixa até emocionado, guys. Aplausos 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 Pra que a noiva, então? Aplausos Sendo que nem precisava da noiva se vestir todo... Nossa, velho, só dinheiro gasto. Ô, mano, você joga o Free Fry? Vai tomar no seu cu, mano. Eu nem te conheço. Aplausos Nossa, que desnecessário mandar o cara ir tomar no fiofó. Às vezes a pessoa nem sabe como é conversa, aí... Ah, não sei, não sei como puxa o assunto. Eu vou falar de Free Fry, já que é popular. Ah, o cara irá tomar no seu... boda. Aplausos 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 O velho é carioca. Ninguém se suspeitou que o velho era carioca. Mano, que bosta é essa, velho? Isso não pode! Eu não queria ver. Eu só cliquei porque se fosse algo sério eu bania. Eu dava uma punição, eu não queria ver nada. 4K 5K 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 6K 5K 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 6K 5K 6K 5K 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 6K